Era outrora um conde que fez um país Com sangue de moiro, com laranjas de ouro, Como a sorte quis. Há bruxas que dançam quando a noite dança, São unhas de nojo, São bicos de tojo no tambor da esperança. Ventos sem destino, que dizais às ramas? Desgraça, bramindo, é a nós que chamas. No país que outrora um conde desceu, As laranjas de ouro são bruxas de agoiro e fúrias do céu. Anda o sol de costas e as bruxas dançando, E os ventos do norte sobre nós espalhando as tranças de morte. As estrelas mortas apagam-se aos molhos. Vem, lume perdido, florir-nos os olhos. Ama, estarás ouvindo a história que vou contando. Oh, ama pátria, dormindo, desde quando? Desde tempos e memórias, desde lágrimas e histórias, Desde raivas e glórias, agora te estou chorando e tu dormindo. Até quando? As bruxas andam lá fora e eu chorando versos do país de outrora. Dançam bruxas a ganir de mãos dadas com o vento. Ama, acorda, sopra o lume e não me deixes dormir na noite do pensamento. Oh, castelos moiros, armas e tesouros, quem vos escondeu? Oh, laranjas de oiro, que vento de agoiro vos apodreceu? Há choros ganidos à luz da caverna onde as bruxas moram, Onde as bruxas dançam quando os mochos amam e as pedras choram. Caravelas, caravelas, mortas sob as estrelas como candeias sem luz, E os padres da Inquisição fazendo dos vossos mastros os braços da nossa cruz. As bruxas dançam de roda entre o visco dos morcegos, Dançam de roda raspando as unhas podres de tojo Na noite morta do povo como num tambor de rojo. E o tempo murchando a luz de idos loiros. Ama, até quando estaremos chorando os castelos moiros? Lá vão naus da Índia, lá se vão tesouros. E as bruxas dançando e os ventos secando as laranjas de ouro. Ama, até quando? Na noite das bruxas o lume no fim e o vento ganindo. Ama, estarás ouvindo o lume no fim e os homens dispersos. Ama, tens frio. Singe-te a mim e aquece-te ao lume queimando os meus versos.